Galera, muita gente ainda tem dúvidas sobre o Rimuru, que é um dos personagens mais fortes aqui do Anime Dimensões. Por isso, galera, eu vou fazer aqui pra vocês um showcase do Rimuru, beleza? Mas, mano, aproveita esse tempo e você pode estar me ajudando bastante, beleza? Porque o tempo que eu vou criando uma partida, você consegue me ajudando deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo pra gente ficar cada vez mais forte na partida, beleza? Então, a sua ajuda vai ser fundamental pra eu ficar bastante forte, beleza? Então, vamos criar a partida, aproveita e se você quiser entrar no Discord do canal, você já vai estar me ajudando bastante. Lá eu também vou estar conseguindo falar com vocês melhor, tranquilo? Então, vamos lá, vamos criar uma partida aqui na Nemo Dimensão, já que é o meio termo. Vamos colocar Nightmare e criar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galerinha, vamos lá, porque agora a gente vai testar o Rimuru e eu vou falar mais sobre ele, beleza? Então, vamos lá, dá início aqui, vamos nessa. O Rimuru é um dos personagens mais fortes que tem, eu acredito que seja ainda o mais forte, ainda seja o método do jogo. E eu acredito ainda, pessoal, que ele vai continuar por bastante tempo, mas eu ainda acredito que ele não superou o Bakugou. Eu acabei comprando o Rimuru e eu não fiz showcase, eu tô fazendo um pouquinho mais atrasado, eu tô com a skin da Zero Two, então, mas ainda é o Rimuru, porque vocês estão olhando ali em cima. Eu acredito ainda que o Rimuru é um dos personagens mais fortes que tem no game, ele ainda é um dos metas, beleza? Vamos lá, e depois eu vou falar pra vocês se vale ou não a pena comprar o Rimuru, ou se vale comprar a pena outro personagem, ou se é bom comprar ele já agora, ou se junta mais gema. Ó, eu vou explicar tudo, só que eu vou mostrar pra vocês aqui os golpes, só deixa eu terminar essa parte aqui que é mais no início, e daí eu consigo mostrar melhor. Bom, aqui essa parte aqui, eu só tô mostrando pra vocês como é que vai ser mais ou menos os golpes de espadas, um 1 e o 2, ó, um S Black Light. E os golpes de espada é padrão. A vida e o dano é muito, é por causa dos cards, beleza? Basicamente os personagens não influenciam muito, e sim é mais o dano que eles aplicam, e mais o tempo de respawn. Mas aqui, aqui a gente tem alguns golpes, como o 2, o 2 ele é um golpe que ele dá bastante dano, até porque ele é bem contínuo. E a espada do Rimuru, ele tem uma chance muito boa de dar crítico. Diferente de muitos personagens, o Rimuru ele é muito bom pra combate corpo a corpo, porque você pode usar o Black Light, que é esse choque que ele aplica, vou mostrar aqui pra vocês, ó, é um choque que ele aplica, beleza? E você só pode finalizar no combate corpo a corpo, sem precisar ficar gastando outro poder, como é com o Todoroki. Eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês que eu comprei o Todoroki e joguei com ele. E provavelmente eu vou ter que fazer um remake daquele vídeo, porque eu não gostei muito, é... porque eu falei pouco sobre o personagem. Bom, o 3 é uma bola de explosão, basicamente, ou bomba, como você quiser chamar. Vou mostrar pra vocês aqui, melhor, o golpe do 3. O golpe do 3, ele basicamente joga uma energia e história. Ele dá bastante dano também, porque ele é bem contínuo, mas o 3, eu vou ser bem sincero pra vocês, que o 3 é mais recomendável você usar quando tiver mais personagens, tranquilo? É melhor porque você já atinge bastante personagens e só precisa finalizar depois na espadada ou usar algum outro golpe. Bom, a gente tem um golpe final, que é o 4, que é basicamente um monte de iluminação. É... vou mostrar aqui pra vocês. Ele é muito bom. Ele é bom se você estiver lutando sozinho com outro personagem, se você estiver lutando em dupla... Em dupla não, né? Se você estiver lutando com mais de um personagem. Ele é muito bom. Ele basicamente elimina tudo que tiver na frente dele. Esse personagem, esse golpe, o 4, é o melhor golpe que vai ter, até porque é o super dele. Mas, é um dos supers mais roubados que tem. Porque ele é bom quando você tá lutando contra um boss, porque ele atinge bastante o boss que estiver. Se você estiver junto, por exemplo, eu vou aglomerar alguns aqui. Aqui agora eu não vou ter tempo, né? Olha aí, é preciso do tempo de respawn. Mas, é um dos golpes mais apelão. É isso, ó. Eu vou usar aqui o 4. Só esperar carregar aqui, falta alguns segundos, ó. Vou usar o 4. É isso, ó. Olha isso. Ele literalmente limpou o mapa. Ele literalmente limpou o mapa e ainda tirou dano dos NPCs que nem tinham spawnado ainda. Ou seja, é a melhor opção que vocês vão ter aí pra usar, ó. Eu vou tacar aqui o 3, que é essa bombinha aqui. Vamos usar aqui e bora. Bom, vou precisar de vocês ainda, galera. Quem ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like pra gente tá derrotando o boss. Tranquilo? Vocês vão tá me ajudando bastante fazendo isso. E quem quiser entrar no Discord, também pode entrar. Então, é isso, pessoal. Vamos enfrentar este boss. Olha lá. Agora, gente, aqui eu posso mostrar pra vocês mais ou menos como é que vai ser jogar com o Rimuru. Porque vai ser tipo mais... Ah, como é que vai ser... Você só mostrou os golpes e tals. Mas como seria na prática? Basicamente, a gente só vai flodar todos os golpes que a gente tem direito, né? A gente vai flodando os golpes. É isso. E bora lá. Bora lá, time. Bora lá, time. Vamos que vamos. É isso. A gente provavelmente vai cair alguma vez. Ou talvez não, né? O problema é que a gente tomou muito dano. Mas tem um card também, né? Também não dá nada. A gente tem um card ali. É isso. É isso. Bora lá. A gente vai flodando aqui os combos de espadas. É isso. A gente só vai saindo agora. Agora a gente só vai saindo. Bora. A gente vai aqui. Taca aqui mais um... Nossa, acho que a gente nem vai morrer. Não, depende. A gente pode cair, sim. Aí caímos, galera. Caímos. Só foi eu falar. Só foi eu falar que a gente caiu. Bora, 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 bora. Bora que eu já tirei mais da metade da vida dele. Obviamente, é muito roubado. Porque eu tô muito mais forte que o normal. E eu não tava nem jogando sério. Então, é basicamente isso. Bora lá. Vamos nessa. E a gente vai derrotar aqui o boss final. Conseguimos derrotar aqui. Eita, não derrotamos ainda não. Agora a gente derrotou. É isso. Finalizamos o boss final com o Rimuru. Foi bem tranquilo a gameplay. A gente ganhou um card e ficou com classe A. Obviamente, eu enrolei aqui só. Dá pra fazer muito em menos tempo essa fase. Principalmente com o Rimuru, que é o personagem mais forte que tem no jogo. E também porque eu tô muito mais avançado no jogo. Mas, é. Agora eu vou dar o meu veredito final. Bora lá. Resultado final. Rimuru, vale a pena? Obviamente que vale. É o personagem que, se você for juntar pra comprar um personagem de 1600 gemas, compre o Rimuru. Não tem nem história. É o personagem mais forte. Eu fiz até um teste na live do VR que a gente fazia uma comparação com o Bakugou e o Rimuru. O Rimuru ainda é mais forte. A diferença é que ele tem a diferença de cooldown de 2 segundos pro primeiro e pro segundo. Ou, se eu não me engano, pro terceiro também. Mas a diferença de cooldown é basicamente assim. Nem se compara com o mais dano que o Rimuru dá. Então, o Rimuru dá mais dano. E o cooldown faz uma pequena diferença dependendo do seu estilo de jogo. Se você gosta mais de usar poder, esses poderzinhos aqui, as skills do personagem, o Bakugou é mais rápido. Mas a diferença de 2 segundos e como o Rimuru dá mais dano, eu recomendo ser realmente no Rimuru. Se você for comprar algum personagem de 1600 gemas, pode ir no Rimuru. Vai que é sucesso. Porque o Rimuru vai na calca que eu tô te dizendo. Porque funciona. É o personagem mais forte que tem. Não tem nem como. É o método gamer. Ainda é o método gamer. Então, basicamente o vídeo foi esse. Muito obrigado a quem achou. Até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. Eru!